Você que recebeu um chamado para as mandalas, mas ainda tem dúvidas sobre os seus significados, simbolismos ou até mesmo dúvidas sobre como produzir as suas próprias mandalas, essa jornada ela é para você. Aqui a gente vai abordar as mandalas de forma holística, porque se trata de uma coisa que influencia o nosso campo físico, mental e espiritual. A gente vai olhar para as mandalas como arte, filosofia, terapia, ferramenta de autoconhecimento e de expansão de consciência também. A jornada ela é feita em etapas, separada por vídeos, para que você possa acompanhar de uma forma leve aí, de acordo também com a sua disponibilidade. E durante a jornada, em cada aula, a gente vai ter uma palavra-chave que desbloqueia um presente. E essa palavra ela pode ser revelada a qualquer momento. Então, assiste tudo, beleza? E para você receber esse presente, tem um link aqui na descrição do vídeo, que vai te encaminhar diretamente para a Brigitte, que ela é a minha assistente virtual, e é ela quem vai te enviar o seu presente, ok? Então, gente, mandalas são muito mais do que desenhos bonitos e técnicas de pintura, tá? Mandalas são fonte de conhecimento ancestral. E eu vou te revelar aqui os segredos por detrás da beleza das mandalas, e também falar um pouco sobre a transformação que eu tive na minha vida, depois que eu comecei a trabalhar com elas. Então, antes de começar, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mimi Telles, e intenciono que você esteja muito bem. Eu sou artista, trabalho com mandalas e também com arte visionária, e eu vivo um processo de busca constante do autoconhecimento, da expansão de consciência e também do meu despertar espiritual. E também, se você se identifica com esse conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para receber todas as novidades, beleza? Bom, então vamos lá. A minha jornada com as mandalas começou lá em 2009, quando eu desenhei a minha primeira mandala de forma totalmente espontânea e intuitiva. naquela época eu não sabia nem o que era mandala, foi a minha tia que viu e falou assim, olha, você está fazendo mandalas, né? E na época eu dei só uma pesquisada por cima, assim, sem muita profundidade mesmo. Eu vi que usavam mandalas em algumas sessões de psicologia analítica, também que tinha alguma a ver com cultura oriental, moda indiana, né? Eu fiquei meio assim, confusa na época com as informações, também eu não tinha nenhuma referência artística e eu também, sinceramente, não buscava isso, mas eu segui fazendo as minhas mandalas. Eu não tinha, assim, uma técnica para fazer as mandalas, elas simplesmente realmente fluiam e eu entrava ali sem nem perceber, em estados meditativos, né? Estado de flow, ficava ali 100% presente, focada, e muitas vezes também transmutando alguns processos difíceis ali através da arte. Então, desde aquela época, mesmo sem nenhum estudo sobre as mandalas, eu já fazia, assim, simplesmente porque me trazia essa sensação terapêutica, de relaxamento e também, assim, um bem-estar. E a partir daí, as mandalas nunca mais saíram da minha vida. Eu segui desenhando para sempre, porém, os processos, né, artísticos, eles foram evoluindo devagar e sempre, mas em movimento. E aí, em 2019, depois de compartilhar nas minhas redes sociais uma mandala experimental que eu tinha feito, começaram a surgir pessoas interessadas em adquirir as mandalas que eu estava fazendo. E ao mesmo tempo, naquele ano, naquela mesma época, eu também estava experimentando uma fase bem desgostosa, assim, sobre o meu emprego. O que eu fazia já ressoava, assim, cada vez menos com a pessoa que eu estava me tornando. E aí, 10 anos depois da minha primeira mandala, eu já sabia o que eu não queria da minha vida, que era aquela vida que eu estava levando no emprego que eu tinha, com os hábitos que eu tinha. E aí, ao mesmo tempo, as vendas das minhas mandalas começaram a virar, começaram a surgir nos clientes. E eu pensei, meu Deus, se isso não for um chamado escancarado, né? O que mais pode ser? E aí, logo em seguida, chegou a pandemia e eu fui obrigada a estar em casa. E isso me deu tempo. Era o tempo que eu precisava para iniciar esse reciclo com as mandalas. E daí, nasceu a Mística, que hoje é a minha marca de arte. E conforme as demandas foram crescendo, foi crescendo também a minha vontade e também a minha necessidade de aprofundar e compreender melhor as mandalas, porque eu também já não estava mais fazendo só para mim, né? E eu queria poder também agregar valor nas minhas artes, trazer propósito, significado, e queria também mergulhar, me aventurar nesse oceano, desbravar, acrescentar. E foi quando eu iniciei a minha busca pelas respostas, né? O que são mandalas? De onde que elas vêm? Como que elas podem ser esses portais de energia? Como que a gente usa essa energia em benefício das pessoas? Como que as mandalas atuam nos ambientes? Como melhorar a minha arte, né? As minhas técnicas? Então, o que eu descobri é justamente o que eu vim aqui compartilhar com vocês sobre esses meus anos mergulhando nos oceanos das mandalas. e também dizer que essas compreensões vão um pouquinho além das compreensões somente racionais. Então, talvez se você não acredita em energia, na espiritualidade, em campo sutil, outras dimensões, talvez esse conteúdo comece a ficar um pouquinho distante para você, porque se você quiser realmente acessar as mandalas em essência, a gente precisa saber olhar com os olhos do coração, tá? Então, falando sobre mandalas, definição de mandalas, o que a gente mais vê é que mandala é uma palavra em sânscrito que significa círculo. E eu acho essa resposta muito abrangente e, ao mesmo tempo, um pouco rasa, um pouco solta, porque como assim? Como a gente interpreta isso, né? Todos os círculos são mandalas? E aí que tá, porque para a gente falar sobre mandalas, a gente precisa falar sobre os círculos e compreender os círculos como uma geometria primordial. O círculo em si, ele é, inclusive, considerado um símbolo sagrado em algumas culturas, porque justamente os círculos que são as mandalas, eles representam a totalidade. Eles são a representação geométrica da relação entre nós e o todo, entre nós e o Criador, entre nós e o Universo, entre nós e o Infinito. Ele é simplesmente uma geometria perfeita. Nas outras formas, geométricas, quadrado, triângulo, geralmente tem diferença, né? Entre os cantos, as retas, as polaridades e o círculo, não. Inclusive, ele traz essa ideia de conjunto, de integração, de pertencimento, né? Por exemplo, quando a gente tá em grupo, a gente quer nos colocar como iguais, a gente normalmente senta em círculo. E isso é muito antigo, isso é milenar, né? As mandalas estão, literalmente, em tudo. E a gente pode observar as mandalas por toda a natureza. Então, as flores, elas são mandalas, os grãos, as gotas de água, o sol, a lua, as galáxias, nossos olhos, o seio da nossa mãe, que nos nutriu, as teias tecidas pelas aranhas, os grãos de areia, o embrião humano. Então, a gente não precisa nem se esforçar tanto pra reconhecer que as mandalas realmente estão em tudo, na raiz de tudo, né? Nas nossas células, nos nossos átomos. E isso ainda só falando aqui de matéria, né? Porque os exemplos são infinitos. Então, quando a gente fala sobre as mandalas serem portais de conexão entre nós e o Criador, ou o todo, né? Porque tudo que se manifesta, se manifesta através de mandalas. Então, além disso, as formas das mandalas, elas têm um padrão na sua criação, que tudo se cria de um ponto central e dali vai se expandindo, criando conexões, encaixes, né? A partir daquilo que está sendo criado. E esse movimento, esse padrão, é a forma como tudo acontece na natureza. Então, desde lá de trás, desde o começo de tudo, se a gente buscar as teorias da origem do universo, contadas pela ciência, pelas religiões, por várias culturas, a gente vai encontrar muitas histórias parecidas, contadas de formas e linguagens diferentes. Por exemplo, a teoria do Big Bang fala que o universo foi gerado, né? A partir da explosão de uma única partícula, né? Que é o átomo primordial. Então, ele explodiu e se expandiu. Então, tudo que a gente conhece hoje é resultado dessa expansão. É uma mandala que continua se expandindo. A gente está inserido nesse contexto e esse movimento conecta nós com o todo e com o que nós somos e de onde viemos, né? E a gente traz essas informações, então, do nosso DNA. E desde os primórdios da humanidade, as mandalas, elas são utilizadas como expressão científica, artística, religiosa, natural, justamente porque a gente pode observá-las por toda a natureza. A gente acaba repetindo esses padrões. E também a gente pode dizer que o círculo mudou a forma de vida humana. Então, desde os relógios antigos, que eram aqueles relógios de sol, o próprio calendário maia, a invenção da roda, né? Então, olha só quanta coisa que a gente nunca parou para pensar sobre, né? Então, atenção agora para a palavra-chave dessa aula, que é descoberta, tá? Então, para você desbloquear o seu presente, envia a palavra descoberta para a Brigitte. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e ela vai enviar o presente para você. E agora, falando sobre a origem das mandalas, de forma gráfica, né? Do desenho das mandalas. O símbolo da flor da vida, por exemplo, que eu imagino que você já tenha visto, que é uma geometria sagrada. Este símbolo, ele foi encontrado em templos da antiga civilização maia, em templos da antiga civilização egípcia, chinesa, vários povos que nunca tiveram contato entre si nessas épocas, né? E então, aí a gente se pergunta, mas como isso? Como que eles têm esse mesmo símbolo? E vieram de lugares tão diferentes e aí a gente volta, então, na teoria da criação? Porque nós somos o resultado dessa expansão que a gente está falando. A gente é parte do todo, a gente veio dessa mesma explosão aí. Então, a gente é um pedaço, um fragmento, uma repetição disso tudo. E estamos profundamente ligados a isso. Então, os mesmos conceitos, as mesmas visões e entendimentos foram acessados em tempos e espaços diferentes. E geometria sagrada, apesar do nome sagrado, não tem a ver com religião, né? O estudo da forma dos padrões da natureza. Então, tudo é constituído através, a partir dos padrões da geometria sagrada. Então, as mandalas, elas representam todo o universo. E podem representar vários universos, inclusive. Porque cada um de nós é um universo particular. Então, as nossas relações também são um universo, a nossa rotina, os nossos ciclos de vida, os nossos ciclos menstruais. São universos, são mandalas, são fractais. São energias circulares que se expandem. E dentro do que hoje eu conheço e entendo como sagrado, está a própria natureza, né? Então, como eu disse antes, tudo que se manifesta na matéria se manifesta através de mandalas. Então, o que sai do campo das ideias, do campo espiritual, do campo astral, também é mandala, é mandala, né? Por isso são portais. As mandalas, elas estão, inclusive, nas entrelinhas de tudo. Até das leis herméticas. A primeira lei hermética, por exemplo, que fala que o universo, ele é mental. Então, antes mesmo da manifestação física das mandalas, elas existem em uma dimensão diferente. E quem faz mandala, quem pratica ali as mandalas, literalmente está manifestando o universo. Ainda que seja o seu próprio. Então, uma mandala pode representar algo que venha de fora de nós, que esteja pairando ali, ou algo que venha de dentro. Aliás, tanto faz, porque se nós somos parte de um todo, né? O que está fora também é como o que está dentro. Que também é uma lei hermética, que é a lei hermética da correspondência. E quando a gente desenha uma mandala, ou quando a gente compra uma mandala, decora como uma mandala, enfim, a gente tem ali a representação de algo que é muito maior. E as mandalas, por carregarem essa simbologia divina, de perfeição, de criação, da fonte, do criador, elas também são muito utilizadas em rituais. E cada religião, cultura, tradição, utiliza de uma forma. No hinduísmo, por exemplo, as mandalas são conhecidas como ziantras. Os ziantras, eles são representações gráficas de mantras ou divindades. Então, geralmente, você não cria uma mandala hinduísta, porque elas são pré-estabelecidas. Tem as mandalas budistas também, que são muito interessantes, porque eles trabalham as mandalas de uma forma diferente. As mandalas são trabalhadas como se fossem templos, moradas, que são construídas para que o monge possa adentrar nessa morada e alcançar, a partir dali, a iluminação. E também, eles utilizam as suas mandalas como um simbolismo muito forte de um ensinamento budista, que é a impermanência. Então, nos rituais que eles criam essas mandalas, que levam dias, no final do ritual, eles destroem as mandalas, justamente para representar essa questão da impermanência. E também, as mandalas são muito utilizadas como instrumentos, objetos, ferramentas de meditação, de concentração. E elas são, de fato, uma ferramenta de presença, de atenção plena, de foco e centramento. Já que no ocidente, trazendo agora um pouco mais para a parte terapêutica das mandalas, Jung, que foi o criador da psicologia analítica, ele estudou as mandalas como sendo símbolos mesmo e expressões do nosso inconsciente. E aqui no Brasil, a gente teve a Nise da Silveira, que também era uma discípula de Jung, também estudou as mandalas. E no sanatório que ela trabalhava, isso foi lá na década de 50, ela teve a iniciativa de trazer a arte como uma forma de terapia para os pacientes dela ou para os clientes, como ela preferia chamar os internos. E esses internos manifestavam mandalas nas suas telas. E as mandalas são utilizadas até hoje por psicólogos de frente inguiana. E ele, inclusive, é uma coisa que é cada vez mais comum. Mas e por quê? Como que as mandalas podem auxiliar pessoas com transtornos mentais, ansiedade, depressão? As mandalas, elas exercitam os dois polos do nosso cérebro, o racional e o criativo. Então, elas também são uma forma de expressar e ordenar o caos que a gente cria internamente. Lembra quando eu disse que no começo eu geralmente recorria as mandalas quando eu era mais nova? Às vezes eu não estava bem transmutando processos difíceis, né? Então, é cientificamente comprovado que desenhar mandala, pintar mandala ou até mesmo contemplar mandalas traz benefícios para a nossa mente. E como as próprias mandalas são simbolismos, né? Tudo que vai dentro delas também carrega um significado. Então, quando falamos de mandala como uma forma da gente se autoconhecer, trazendo para o autoconhecimento, a gente também precisa começar a aprender a interpretar um pouquinho mais a simbologia do que a gente está criando dentro das mandalas. Porque quando a gente aprende a reconhecer, interpretar esses simbolismos, a gente consegue acessar uma parte do que está dentro ali da gente. A gente consegue se ler. Então, a mandala, nesse caso, é como se fosse uma fotografia ali tirada do nosso estado mental e espiritual daquele momento. Então, eu imagino que você já tenha entendido bem que as mandalas não são só uma arte bonita para a gente decorar a nossa casa. Isso, na verdade, é o bônus, né? Que além de tudo, de todos os significados, elas ainda podem trazer beleza para o nosso campo físico. E como essas todas as informações, como de fato as mandalas atuam na nossa vida e qual é esse tal poder de transformação que tanta gente fala por aí, né? E que eu mesma falo tanto por aí. Primeiro que para eu sentir essa transformação e ter a minha virada de chave, minha vida mudada, eu precisei mergulhar mesmo, estudar, praticar mandalas com uma certa frequência na minha vida. Porque, vamos, veja bem, assim, todos esses anos que eu fiz as mandalas, eles me trouxeram para esse momento aqui e agora. Mas só quando eu realmente me dediquei verdadeiramente a essa compreensão, que eu pude ver e sentir, viver as reais mudanças, né? Então, nós somos mandalas. Então, o que a gente modifica em uma camada, altera e modifica todas as outras camadas, né? Então, o conceito, a ideia da mandala é esse. Inclusive, você reparte o círculo em partes iguais e tudo que acontece em uma fatia se repete na outra. E você vai criando a base, encaixando os espaços. Então, conforme eu fui mergulhando, eu fui também alcançando algumas compreensões e aí sentindo as mudanças. Trabalhar com mandalas é um acesso muito profundo da nossa essência. Mas, essencialmente, a gente é o quê? A gente veio de onde? Então, quanto mais para dentro você olha, mais conectado com o todo você está. Inclusive, foi o próprio Jung que disse que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E nesse tempo, praticando as mandalas de forma consciente, eu fui compreendendo o conceito de integração, né? De estar integrada a algo, de pertencer. Eu pertenço, eu sou parte, por exemplo, desse planeta. E as mandalas me ajudaram a me conscientizar de certas questões que eu não tinha consciência antes. Foi aí, por exemplo, que a minha relação com a natureza mudou e começou pela forma como é o meu alimento. Então, eu parei de comer carne nessa nova consciência. Eu já tinha até tentado algumas vezes, mas eu realmente não conseguia, porque eu não estava verdadeiramente conectada com esse propósito. Eu nem sabia nem porquê que eu queria, mas eu queria parar de comer carne. Só que quando as mandalas despertaram, ativaram em mim essa nova noção de integração e também essa nova responsabilidade, essa nova consciência, a minha chave virou. E eu falo responsabilidade porque nós que estamos nesse caminho, num caminho de evoluirmos como seres humanos, mas seres humanos que fazem realmente parte do todo, nós que já acessamos essa consciência, a gente tem a responsabilidade de começar as mudanças dentro de cada um de nós. Aliás, todas as minhas buscas mais profundas até hoje, elas me levaram a esse mesmo caminho, o de começar aqui em mim, do meu centro e aí sim poder expandir para além. Então, enfim, uma coisa foi levando à outra, aquela tal da ressonância, né? E essa nova vibração que eu atingi começou a atrair pessoas, lugares, oportunidades de seguir esse caminho, buscando autoconhecimento, buscando melhorar as minhas relações, buscando a minha espiritualidade. E por causa das mandalas, eu conheci, por exemplo, o xamanismo, as medicinas da floresta. E hoje a minha vida é a minha arte, que é a minha espiritualidade, que é a minha vida. Então, tudo numa coisa só, né? Antigamente eu era uma no trabalho, uma em casa, uma com a família, uma com os amigos. Agora eu ainda sou todas essas, mas eu posso sê-las em totalidade. Então, de forma prática, as mandalas, elas me ajudam a estar presente, a controlar a ansiedade, a transcender tristezas, a expressar universos, a administrar todos os tipos de relações, a praticar a minha criatividade, a energizar, decorar os ambientes e também a, principalmente, despertar esse ser divino que há em mim. E por essa ressonância que você está aqui hoje, né? Nós somos uma mandala e eu já iniciei esse movimento de transformação. Então, por consequência, natural, você que está aqui também está sendo transformado de alguma forma, com essas novas informações, com esse novo conhecimento. Então, é porque você sente o que eu senti lá no começo, que é esse chamado. e a melhor e a maior coisa que eu fiz na minha vida por mim e também pelos outros foi atender a esse chamado, a esse servir, né? A esse propósito de manifestar os universos, energias e essências e também passar adiante o conhecimento que eu adquiri durante essa minha caminhada. Então, se considere um ponto central, uma origem, porque você é, você é parte do criador da centelha divina e também pode criar e manifestar os seus universos e despertar através da arte milenar das mandalas. Bom, essa foi a primeira aula, então, nessa série da jornada das mandalas. Na próxima aula, a gente vai entrar com o estudo prático das mandalas, preparação na tela em MDF. Vou ensinar o passo a passo para você criar uma mandala do zero, mesmo que você não saiba desenhar e você só precisa de materiais básicos para isso. Se você quiser um acompanhamento dessa jornada, entre em contato com a Brigitte no link que eu falei aqui embaixo na descrição do vídeo. deixe seu like, deixe seu comentário. Um beijo no coração e até a próxima. Gratidão.